Vamos fazer uma corrida de caminhão até o ponto, vamo lá, um, dois, três, quatro e já! Nossa, ele quase... É, eu me lasco, alguém perdeu a carga aí, ó. Alguém perdeu a carga. Nossa, mano, que sandália é muito ladrão. Ah, perdeu a carga! Ah, vou ficar sem carga agora. A sandália é muito ladrão. É isso, só eu que tô com carga aqui. Não, 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 não! Ah, isso que é... Ahahah, só na maldade! Eu tô com carga, velho! Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. Eu tô pegando bombinha pela janela. Acertou. Acertei? Não acertou onde que eu fui. Onde que eu fui pra lá? Ô, teleportou que eu vi, hein? Teleportei na época, eu caí no buraco. Tipo, eu voltava à pista. Faz aí a velha lá. Bom, Aristóteles? A Margareth? Aristóteles! Aristóteles! Agora tinha o outro, Pitágoras. Pitágoras! Tem que ser corrida com aventura, né, carreira? Só uma aventura aqui. Que é bom que você só vai ver o carreiro embalado aí, velho. Ô, que vacilão! Ele veio! Isso era sacanagem! Isso era sacanagem! Eu falo nada ali, nada. É, eu repito, então, para a passagem aí, velho. Obrigado! Seus girados! Nossa! Que atrapalhar, né? Atrapalhar os corredores. Olá! Eu faço parricada na pista. Nossa! Eu vou alcançar o Cezália. Rosinho ficou atravessado, tá do jeito mesmo. Tomou no atravessado, tomou no brioquito. Tomou no brioquito. Tá curto com a mão, tá curto com a mão, ele é o Lulão. Ele tá curto com a mão, tá curto com a mão. Opa! Ô, rapaz, ele botou velocidade aqui, viu? Não, não. Não, não. Ah, não. Não começa o povo. É sacanagem. É depois, cara. Ah, então já tá descansificado. Não vale se ganhar. Você perdeu. Se ganhar, você ganha. Se ganhar, você perdeu. Vai botar velocidade pra jogar. Mas com o caminhão tá normal. Só tô criando obstáculos na pista. Aristóteles! 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 Ajuda esse monstro aí que ele tá roubando. Tô na florinda. Tô na florinda. Tô criando obstáculos na pista para atrapalhar meus competidores. Nossa! E aí, que eu alcance vocês. Ladrão. Ladrão! Ah, vem ele, ó. Olha a velocidade, cara. Você é ladrão, rapaz. Eu vou ficar atrás de você ainda. Empurra aí, ó. Vai. Essa velocidade subir. É uma empurradinha que ele não é. Vai pegar velocidade também. Ih, não. Para que ele não passou direto. O meu aqui, pera. Oxe, não, pera, pera, pera. Tá meio errado isso aqui, não tá? Não sei. Cada um se separou, véi. Sente isso. Os caras sumiram. Seu Miro Seu Miro, não cuida um tiro Seu Miro, cuida um tiro Seu Miro Ah, o Nock tá roubando, o Nock tá com roubo ainda Não tô roubando, é porque vocês passaram direto lá na covia Ah, tu botou velocidade no caminho Ah, mas eu botei lá na covia, aqui eu não botei não Ah, então eu vou botar velocidade também agora, tô de raiva Ele vai derrapar, eu sei Nossa, não, isso aí é mancado Ainda é a buzina Ah, nada, ele tá super velocidade Eu tava só a velocidadezinha O outro, você teleportou lá Não, o Nock não sabe jogar, ele tem que roubar Tem que roubar Não, você também roubou, você tava voando, você tava voando Não, eu não botei velocidade no caminhão Não, mas você tava voando, né Ah, mas eu tava roubando porque tinha velocidade no caminhão Ei, carreiro, qual que é o pior, é voar ou velocidade? Ah 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 Ah